O presidente do Supremo participou como ilícito e intolerável o discurso do presidente Jair Bolsonaro ontem em Brasília e São Paulo. Segundo o Luiz Fux, houve crimes de responsabilidade. O Supremo Tribunal Federal jamais se negou e jamais se negará ao aprimoramento institucional e prós do nosso amado país. Então, a crítica institucional não se confunde e não se adéqua com narrativas de mercantilização do Supremo Tribunal Federal, que viveu em Brasília e São Paulo, sendo caramente difundidas com o Jardim Landa. O presidente do Supremo Tribunal Federal, que viveu em Brasília e São Paulo. O Supremo Tribunal Federal, que viveu em Brasília e São Paulo, que viveu em Brasília e São Paulo. O Supremo Tribunal Federal, que viveu em Brasília e São Paulo, que viveu em Brasília e São Paulo. Senhora, que viveu em Brasília e São Paulo. Você sabe que viveu em Brasília e São Paulo? Você sabe que viveu em Brasília e São Paulo. Seгр nota em Brasília e São Paulo, que viveu em Brasília e São Paulo. Hoje na si, duíssemelha em Brasília eEM. Mene, conheça-feita ao horário da minha mãe, que viveu em Brasília e São Paulo em Brasília. Obrigado.